E olha gente, o aumento da quantidade de casos de acidentes com escorpiões levou a Prefeitura de Arasatuba a intensificar o trabalho de fiscalização de terrenos baldios na cidade. É uma cena comum, né, viu? E uma cena comum, melhor dizendo, que é encontrada pelos fiscais é aquela. Mato alto, sujeira e muita falta de consciência. A rotina da Karen mudou completamente quando ela se mudou para esta casa na Vila Aeronáutica, zona norte de Arasatuba. É que por conta deste terreno aí, o aparecimento de escorpiões se tornou algo comum. E por causa da Isabela, de apenas um ano de idade, ela está preocupada. A gente tem que ficar olhando, né? Olha a cama, olha lençol, roupa, brinquedo, sapato, olha tudo. A gente está preocupado, né? O lixo se acumula no terreno. Tem de tudo um pouco. A Elane é vizinha da Karen. Ela já encontrou dois escorpiões. A dona de casa chegou a tirar fotos desses animais peçonhentos. Ela quer providências, já que ninguém sabe quem é o dono da propriedade. É revoltante. A gente não sabe nem quem é o dono realmente do terreno, né? Mas aqui, às vezes, o que adianta? Você limpar o terreno, a prefeitura cobrar do terreno, da casa e o terreno ficar abandonado. Aí não tem jeito. Terrenos neste estado aqui são comuns em Arasatuba. Houve um aumento de 25% no número de notificações de 2017 em relação ao primeiro semestre deste ano. As multas aplicadas aos proprietários também aumentaram, passando de 127 para quase 200 autuações no mesmo período. Passou os 10 dias, que é o prazo estipulado no edital para fazer a limpeza. Os terrenos que não forem limpos são levantados pela fiscalização e autuados. Só que a prefeitura tem uma dificuldade. Fiscalizar 20 mil terrenos com apenas 12 fiscais. A fiscalização está com um número reduzido de fiscais. Até abriu, saiu o edital próximo agora para concurso, para fiscais. Porque está precisando dar uma reestruturada na fiscalização para fazer um trabalho melhor na cidade. Somente neste ano, Arasatuba registrou 1.036 acidentes com escorpiões. O dobro do que foi registrado em todo o ano passado, quando o município contabilizou 502 casos. Duas crianças morreram, uma delas na semana passada. Pablo Henrique Araújo Laureto tinha 9 anos e foi picado enquanto dormia. Para a prefeitura, quando o assunto é terreno sujo, só mesmo pesando no bolso, para que os donos tenham consciência. Até uns dois anos atrás, o valor da multa era muito baixo. Então, os proprietários não faziam a limpeza. A gente conseguiu aumentar esse valor da multa, que foi para 10% do valor venal. Antes era 0,5%. E intensificando a fiscalização também, para reduzir o número de terrenos que ficam abandonados. Olha só, denúncias devem ser feitas no Atende Fácil, que fica lá na rua Conselheiro Oscar Rodrigues Alves, número 295, no centro da cidade. Música Música Obrigado.